Nesse instante sou um homem tão carente Sou um ser humano de ti tão dependente A felicidade vi sair na porta Nada mais sobrou pra contar a história Sou alguém chegando tão carente de amor Sou um pássaro cansado que voou Sou pedaços, sou retalhos, sou o que sobrou Sou os restos de quem já amou Eu sou macio, sou carente de amor Mas o Senhor pode mudar a situação Eu sou macio, sou me entregue em suas mãos Mais uma vez de corpo e alma e coração Sou alguém chegando tão carente de amor Sou um pássaro cansado que voou Sou pedaços, sou retalhos, sou o que sobrou Sou os restos de quem já amou Eu sou assim, sou carente de amor Mas o Senhor pode mudar a situação Eu sou assim, estou me entregue em suas mãos Mais uma vez de corpo e alma e coração Mais uma vez de corpo e alma e coração Mais uma vez de coração Mais uma vez de corpo e alma e coração Você não escolhe em suas mãos Ou então, você pode dar uma vez de dor Eu sei que poder desculpa Elas reunidas COMPANIES 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 Obrigado.